O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui, o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Nossa Excelência, ser professor, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número. E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números. Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás. E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo, ao longo desse um ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de pins e cofins sobre receitas, retomada de pins e cofins sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos dos pins e cofins, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o comicota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de pins e cofins sobre o biodiesel. E nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta o imposto. Agora querem até aumentar o imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar, e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então, veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Por que a implementação dessas medidas todas? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Há, sim, uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos, nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo. Em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos, vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram o PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país? Líderes, Naldo. Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros? Então, ministro Paulo Guedes. Ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes. Está com saudade do Paulo Guedes? Saudade do Paulo Guedes. Aí é fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. É fixação. Quem fez tudo apareceu, hein? A gente não me permitia. Respeite o ministro, deputado Feliz. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Estaria pior. É só olhar os números. Aí, ministro Haddad, posso retomar, presidente? A senhora tem a palavra. Ou seja, ministro Haddad, e se, repito, se fosse o Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo. Vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos há um ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil, respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós, nos próximos meses, porque, número no mente, os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar o presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para a Vossa Excelência recentemente a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que, pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra.